Avisar sobre Blitz da Lei Seca não é prova de amizade, é irresponsabilidade. Quando você incentiva alguém a fugir da Lei Seca, não é ser amigo, é cúmplice. Beber e voltar dirigindo não é ser esperto, é assumir o risco de matar. Quando você bebe e dirige, assume o risco de ser pego na Blitz e o risco de causar acidente. Lei Seca. Toda escolha tem consequência. Qual é a sua? Detran. Governo de Alagoas. Governo de Alagoas.